E aí? E aí Alex? Quem tá falando? Já me vazou aqui véi Salve, salve Massa Regueira Alex NSC aqui Me só lembrar que já é hoje No horário do showperia Gravação do DVD do meu parceiro Boca Parabéns aí DJ Boca, 16 anos NSC confirmado Me só lembrar que hoje vamos colar as pessoas quebradas E fazer a festa Paz!